Aí ele modula, só que eu acho que... Olha, eu vou chorar tanto, você acha que vai estar pior do seu style? Anuncia pra gente, que música é, Ti? Nós vamos cantar agora a música Agradecer, tá bom? Porque o casamento da Pátria vai ficar, ó, muito bom. Serginho aqui, ó, mandando mó bem. Vai lá, Serginho. Vai lá. Estou aqui, mas não quero pedir Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos Estou diante de Ti, ouve, ó Deus, o que eu vou te falar Já vivi muita desilusão Mas venci, segurando em Tua mão Percebi que cuidaste de mim Bem mais do que pedir Eu só quero agradecer Nada mais o que nem imaginei Tu me dás, não consigo entender Mas eu posso agradecer Senhor, Senhor, já vivi muita desilusão Mas venci, segurando em Tua mão Percebi que cuidaste de mim Bem mais do que pedir Eu só quero agradecer Nada mais o que nem imaginei Tu me dás, não consigo entender Mas eu posso agradecer Eu só quero agradecer Nada mais o que nem imaginei Tu me dás, não consigo entender Eu só posso agradecer Por tudo que sou e ainda serei Porque já lutei E tive a vitória Por tudo que sei e o que não entendo Agradecer O que já passou E o que virá Está em Tuas mãos Minha história Porque me criou Porque me criou Porque sou amado Porque sou amado Agradecer Eu só quero agradecer Nada mais o que nem imaginei Tu me dás Como entender Eu só posso agradecer Eu só posso agradecer Eu só posso agradecer